Ainda falando sobre educação, gente, nós mostramos aí que as aulas na rede municipal, na rede estadual e também na rede municipal foram iniciadas nesta semana, na verdade começou primeiro na rede municipal e agora na rede estadual também, retomando. Então, para garantir a segurança dos alunos no retorno às aulas, a polícia militar, ela orienta os pais sobre os principais cuidados aí que eles devem tomar no trânsito, na hora de deixar os filhos aí nas escolas. O Albert Silva tem as informações pra gente. Essa semana voltou as aulas na rede municipal e estadual, nós vamos conversar agora sobre trânsito. Eu converso agora com o Tenente Lauro Santana e a gente vai falar sobre trânsito porque nessa volta às aulas a preocupação é com os pais, quando vão deixar os seus filhos nas escolas e quando vão retirar das escolas. E algumas infrações de trânsito, né Tenente? Tem que se haver muito cuidado, né? Isso. Nesse período de volta às aulas, pedimos para os pais terem conscientização de poder respeitar as regras de trânsito, porque a gente vê nesse momento, às vezes com a pressa de deixar o filho no local mais próximo, acaba atrapalhando o trânsito e hoje está tendo um maior período de fiscalização e eles podem, além de atrapalhar o direito de vida das pessoas, eles podem sofrer sanções administrativas do trânsito. E essas multas, Tenente, estão sendo aplicadas, né? Sim, essas multas estão sendo aplicadas e dando sanções para as pessoas. Há também uma orientação para esses pais que nessa correria do dia a dia, tanto quanto vai levar, quanto vai buscar os filhos na escola, para que não cometam essas infrações? Sim, nós pedimos a colaboração dos pais que nesse momento de aula, os pais possam sair um pouco mais cedo, uns 10 minutos antes mais cedo, para poder deixar o seu filho em segurança sem estar causando nenhum transtorno para os usuários das vias. Quais são as multas mais aplicadas, Tenente? Hoje, as multas mais aplicadas são não utilizar cinto de segurança, parar em fila dupla e não respeitar o sinal de vermelho do semáforo. E diante dessa correria dos pais, qual que é a orientação para que se evite essas multas e evite também que seja chamada atenção, né? Sim, pedimos para que os pais saiam mais cedo, para poder levar seus filhos tranquilos, com segurança, não ter nenhum sabor de ter algum sinistro de trânsito no meio do caminho, onde pode atrasar seu direito de ir e vir e também respeitar as regras de trânsito para poder conseguir chegar no seu destino, são e seguro. Obrigado, Tenente. Muito obrigado, a polícia militar está à disposição dos senhores. Bom, eu conversei aqui com o Tenente Lauro Santana, ele que é responsável pelo batalhão de trânsito aqui em Traslagoas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tenente.